Boa tarde, senhores, e bem-vindos a mais uma leitura do Pet Notes do Global Labs. Depois de duas semanas praticamente mortas, finalmente nós temos um Pet Note decente aqui no Global Labs. Chegou, chegou, chegou ele, ainda não, ainda só um teaser trailer, mas a gente já tem a data de lançamento para o Doze Awakening, vai ser lançado no dia 8 de outubro, October 8th. Antes disso ainda vai ter mais trailers e o comentário dos desenvolvedores sobre isso, mas a gente já tem meio que um teaser trailer mostrando a ideia da classe. Assim como os vazamentos que eu falei ontem e ontem no vídeo, ele vai ter esses cinco elementos aqui. É água, fogo, terra, metal e madeira. Madeira tá traduzido como árvore aqui, mas é madeira. E aparentemente ele tá tendo uma gameplay bem de caster, bem pesado, com skills de dano em área. Quem diria que o Doze Awakening ia virar um mago awakening da vida, mas vamos dar uma olhada aqui nesse teaserzinho rápido. A gente vê, primeiramente, ninguém vai usar esse skill para dar trash talk, né? Uma skill que sobe em cima do cara, bem da hora, mas aí ele casta uma skill bem pesada de fogo, que causa dano numa área bem grande. Eu quero que vocês notem uma coisa, primeiramente, o símbolo em cima da cabeça dele é um símbolo de fogo, e logo embaixo do símbolo de fogo tem um símbolo de madeira, provavelmente indicando que a próxima skill da sequência vai ser uma skill de madeira. É exatamente isso que ele faz, ele solta uma skill de madeira na próxima skill da sequência, e aqui já tem um símbolo de água, ou seja, assim como nos elementos ali vai ter uma transição entre todos os cinco elementos. E mais interessante que isso, presta atenção na cabeça do berserker que ele tá atacando. Também tem um símbolo de madeira na cabeça do berserker que ele tá atacando, o que significa que, possivelmente, essas skills vão causar algum debuff baseado no elemento. Assim como eu fiz a dedução ontem ali, ontem e ontem, no meu vídeo do vazamento do Doza. Não tem muito mais informação do que isso, achei bem diferente eles saírem do espadachim da sucessão pra um caster, praticamente um mago, na Awakening. Mas vamos ver se vai ser só isso, né? Porque, querendo ou não, até agora a gente viu duas skills só, talvez tenha mais. Além do Doza Awakening, tivemos a adição da Mansão de Guilde. Esse era um patch que eles tinham prometido lá no banquete, se não me engano. E agora, finalmente, está sendo adicionado o jogo à Mansão de Guilde. Você vai poder entrar na mansão da tua Guilde de qualquer lugar do jogo, apertando o G e entrando, do mesmo jeito que você entra na área dos boss lá do boss de Khan. Vai ter um botãozinho aqui pra você entrar na mansão de Guilde. Vai ter que fazer uma animaçãozinha pra castar, não pode ser interrompido. Mas você vai poder entrar na mansão da tua Guilde de qualquer lugar do jogo. Dentro da mansão da Guilde você vai poder decorar ela, fazer todo o roleplay de casinha. Assim como fazer aqueles processamentos de Guilde que a galera usa pra fazer o elefante e fazer life skill lá dentro. Então, pode ser um lugar interessante aí. Obviamente tem as regrinhas. Não vai poder entrar na mansão de Guilde no meio da Node.Ur. O líder e o vice-líder da Guilde vão poder criar um cargo que é o gerente da mansão. Então, esse gerente da mansão vai ter o poder de decorar a mansão como se fosse o líder da Guilde. E eles estão planejando habilitar a culinária e a alquimia na mansão de Guilde. Isso levanta algumas questões interessantes. Será que você vai poder compartilhar... Roubar o fogão dos outros, né? Tipo, alguém que tem muito fogão na conta e não usa pra nada coloca os fogão tudo na mansão da Guilde e os life skiller ficam lá cozinhando no fogão dos outros. Poderia ser interessante isso aí. Vamos ver o que eles vão criar de conteúdo pra interação. Mas, por enquanto, é principalmente decorativo. A mansão de Guilde é mais pelo roleplay. Simplificação do Gear de Cavalo. Interessante. A gente tem um monte de Gear de Cavalo diferente no jogo. Aqueles Gear tipo... Ah, esse Gear ele dá mais defesa, diminui velocidade, não sei o que, não sei o que lá. Agora vai acontecer uma simplificação do Gear de Cavalo. Todos eles vão ser um Gear só. Eles tiraram os efeitos negativos. Então, aqueles Gear que tinham efeito negativo, eles tiraram e meio que simplificaram tudo num só. Eu tô falando o Gear de Cavalo verde, só pra deixar claro. Os Gears de Cavalo de Croguidalo, eles ainda não foram afetados. Nem os azulzinhos. Os azulzinhos também continuam igual. Mas os verde, que os novatos geralmente usam, vão ser simplificados. O que é uma boa notícia. Continuando aí sempre naquele esforço de simplificar a quantidade enorme de item que tem no jogo. O peso da água purificada e da água destilada foi reduzido de 0.3 pra 0.1. Pode não parecer muito, mas quem faz alquimia agradece muito essa modificação. Atrapalhava muito quando você ia fazer alquimia com qualquer coisa que tinha água purificada, porque ela pesa demais. Eles também deram uma simplificação aqui nos cargos da guild pra facilitar o uso da promessa de sangue pra usar as skills da guild. Aparentemente mais jogadores aí com cargo menor vão poder usar as skills da guild. Eu não sei se isso vai funcionar pro CTG também. CTG é complicado se qualquer jogador poder usar. Mas pelo menos acho que as skills da guild com promessa de sangue vai ser mais... vai ser mais democrático. É claro, de acordo com as configurações ali pré-configuradas pelo líder. Novas missões de guild foram adicionadas. Missões de guild que pedem para sua guild matar os chefes novos da Terra do Amanhecer. É, eles estão querendo que vocês façam esses chefes. Fazendo as chefes novos da Terra do Amanhecer você vai completar as novas missões de guild. Vai ter tanto na versão hard quanto na versão normal. E pra guilds extra grandes você vai ter que matar os chefes 5 vezes. Fazendo essa missão de guild, a guild vai ganhar uma quantidade considerável de fundos da guild. Além de todas as recompensas normais de missões de guild. Laquear. Laquear é um sistema interessante. Muita gente até sabe que ele existe. Mas pouca gente já fez ele alguma vez na vida. Eu mesmo nunca fiz um Laquearo na minha vida. E olha que eu sou Life's Killer. Laquearo, como que eu posso explicar? Ele é uma plantinha rara que aparece em Cama Silvia e Driga. E quando você encontra essa plantinha rara. Ela abre um minigame estilo Campo Minado. Você tem que ir achando as raízes ali. E pra você pegar o loot no final. Essa é uma mecânica que estava bem esquecida no jogo. Bem esquecida mesmo. Mas pra alegria de alguns poucos. Agora ela vai voltar pro meta do jogo. Porque tomou um mini rework. Agora quando você acha um Laquearo e resolve ele. Automaticamente vai spawnar algum Laquearo próximo. Além disso, os Laquearos que vão spawnando em sequência. Eles sempre são de uma raridade melhor do que o anterior. Então se você acha um Laquearo, sei lá, branco normal. Ele vai pegando raridade maior, raridade maior. Até pegar a maior raridade de todas. Eles também melhoraram, em resumo. Todas as recompensas do Laquearo. Melhoraram a experiência de coleta. Quando você pega, quando faz o Laquearo. E eles acrescentaram mais itens de troca pela energia de Laquearo. Incluindo o Millennial Wild Ginseng. O Ginseng de mil anos. Que é aquele item super raro da coleta. Que ele é um buff pra família toda de 90 dias ali. Que dá vários status. Tanto status de combate, quanto status de life skill. Você vai poder trocar uma vez por esse item. Por 500 energias de Laquearo. Outras recompensas incluem uma troca semanal por acessórios humanos. A Mythical Federer ali pra você fazer. Pluma do Devaneio pra você fazer o teu cavalo T10. O itemzinho de cavalo T9. E várias outras coisinhas aqui que podem ser interessantes. Ruindo Estilhaço, Fúria da Floresta, Perfume da Rapidez. Essas coisas. Eu nunca fiz Laquearo na minha vida. Mas com essa mudança. Assim que ela chegar pra nós no servidor SA. Eu não vou entrar no Labs pra fazer isso. Assim que ela chegar pra nós no servidor SA. Eu vou tentar fazer um pouco de Laquearo. E fazer algumas matemáticas. Pra ver se vale a pena. Se tiver valendo a pena eu faço um guia pra vocês. Não se preocupe. Mas é isso aí. Laquearo mudado. E finalmente. Deck. A lanterna de Deck é pra Ruínas de Cadre. Foi adicionado nas Ruínas de Cadre. Uma lanterna de Deck é nível 1. PA 310. Defesa 400. Dropa a Anel de Voreca. E o token do... O selo do esquecimento de Ereteia. Então é mais uma alternativa pra Crescente. Eu sei que Crescente tá bem apertadinho aí. Tá todo mundo querendo grindar e Crescente. Tá faltando spot. Vamos ver se Cadre vai ser tão bom quanto o Crescente no Silver por hora. Eu imagino que sim. Tudo indica que esse spot aqui vai ser um... Um Crescente 2, né? No quesito Deck. Além disso, eles também buffarão o Tungrad Ruins. Pela segunda semana consecutiva. Estamos tendo buffs em Ruínas de Tungrad. Eles estão forçando muito a... Trazer esse spot pro meta do Endgame do jogo. O que eu acho justo. Já que esse spot é bem duro. É um spot de 320 de AP. E que dá menos dinheiro do que vários spots de 300 e 310. Mas agora quando você faz aquela mecânica que derruba os mobs aqui em Ruínas de Tungrad. Eles vão receber um debuff de defesa. Fazendo eles mais... Fazendo eles ficarem mais fáceis de serem mortos. De serem derrubados. Eles também melhoraram levemente a localização de alguns mobs de Tungrad Ruins. Pra melhorar a rotação. Vamos ver no que vai dar isso aí. Particularmente eu até gosto da mecânica de Tungrad Ruins. Mas o spot é bem duro. E eu não consigo grindar o suficiente pra valer a pena grindar lá. Então eu acabo ficando nas minhas aranhas. Vamos ver se com essa mudança vai ficar melhor. Mais melhorias pra quest principal. Aquela parada de sumonar automaticamente a montaria quando você tá fazendo quest. Foi melhorada de novo. O que é padrão. E finalmente eles adicionaram algum motivo pra você ir pra Terra do Amanhecer parte 2. Coisa que não é motivo muito bom né. Cavalos selvagens foram adicionados na Terra do Amanhecer. Pra quem quiser fazer o roleplay de ir lá caçar cavalo. Pode ir pra Terra do Amanhecer. O resto é tudo bug fixe mudança na UI. Nada muito importante. Acho que com certeza o mais importante desse patch aqui. Foi o nosso querido Doze Awakening. O que vocês acharam do Doze Awakening? Vocês acharam legal eles terem feito essa transição de um espadachim pra um mago? Vocês preferiam que continuasse no tema de espadachim? Ou que fosse pra algum outro tema? Comenta aí. E é claro, se inscreve no canal. Deixa o like se esse vídeo te ajudou. E até a próxima. Falows.